Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição de Especial Informação, hoje dedicada à Vila Nova da Barquinha, em especial a mais uma feira do Tejo, que irá decorrer de 9 a 13 de junho, precisamente na área do Barquinha Parque. Está em causa, refira-se, o maior evento anual deste concelho, onde, para além da música, não irão faltar outras atrações, exemplo de artesanato, também as designadas tasquinhas, sem esquecer, animação de rua, o desporto e até os espaços dedicados aos mais pequenos. Vamos, por isso, até bem perto das 19h, falar sobre o programa desta Feira do Tejo e, para isso, contamos em estúdio com a presença de Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, também pelo nosso site radioerts.pt, sem esquecer-se a plataforma MEU, aqui para clientes desta operadora televisiva, bastando-lhe carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar-se o código 929800. Feita esta introdução, vamos então perspectivar-se este evento e começo, como é norma, por saudar-se o nosso convidado. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez bem-vindo e gratos pela sua disponibilidade para estar connosco. Começo por lhe perguntar se vamos ter uma Feira do Tejo melhor do que as anteriores. Primeiro de tudo, muito boa tarde e também ao auditório da Rádio Uertes. Eu é que agradeço sempre a vossa disponibilidade, sempre num sentido proativo, divulgação das ações culturais que vão decorrendo na nossa região e é muito importante que valorizemos aquilo que é nosso, aquilo que é endósmo, nomeadamente as nossas rádios locais, que de facto proibitem depois alavancar outros projetos e outras ambições em termos nacionais. Por isso, eu que agradeço. Bem-haja, mais uma vez, a Rádio Uertes. Vamos ter uma nova Feira do Tejo, repristinando, ou seja, voltando certamente a um modelo anterior, apostando essencialmente sempre, como tem sido recorrente no nosso município, às áreas de atividade anual das coletividades, transcendentes ao próprio território, seja canoagem, seja no balonismo, seja no BTT, seja no desporto e no futebol, seja em todas as atividades, no fundo, que se vão desenvolvendo ao longo do ano e que depois, nestas festas, têm alguma visibilidade, nomeadamente a apresentação a um público, não só local, mas regional, devido essencialmente também à elevada frequência de habitantes que nos visitam, devido essencialmente à excelência do nosso parque. Partindo das coletividades e das suas atividades, vamos ter também muito triato de rua, ou seja, Barquinha é terra de ciência e arte, aliás tem sido, nos últimos anos, uma aposta também nestas temáticas e ela vai-se ter que refletir no evento, que é o evento anual. E faz todo o sentido que assim seja, uma vez que durante o ano, se andamos a apostar, quer no desenho, quer na fotografia, quer no vídeo, quer as novas, nomeadamente com os designs, com as modas e outras variáveis, que elas depois tenham visibilidade, nomeadamente numa montra mais vasta que o meu próprio parque. Por isso, para além das apresentações das coletividades, muito teatro também de rua e atividades ligadas também, de facto, à arte circense, vamos também ter, objetivamente, porque a festa também é isso, muita música durante de 9 a 13, nos dias que vai ser este período, que é o período das festas de Santo António, que de facto é o Santo Padrão de Vila Nova Barquinha e que vamos apostar, essencialmente, nesta temática. Visibilidade das associações, teatro, rua e muita música. O investimento irá subir, irá manter-se? Não, ou seja, neste momento rondará muito perto dos 100 mil euros, mais precisamente, muito perto dos 110 mil euros, para sermos precisos nas contas que o meu gosto. É um investimento que tem alocado todo já, quer a panóplia de artistas, quer também, essencialmente, as despesas, que também são evidentes, com algum alojamento, com alguma alimentação e também com os expositores que te fazem parte deste compito, no fundo, destas contas. Quando se fala neste valor, e lá está sublinhei, investimento, isto porque também esta feira dá a possibilidade às respectivas associações do Conselho para poderem amelhar alguma receita, acredito eu. Sem dúvida, tem sido uma prerrogativa, aliás, já há muitos anos, de tudo o que a promoção a Câmara Municipal não recebe, ou seja, transmite essa promoção, nomeadamente a questão da aquisição de vidas, a questão da publicidade, para as coletividades, de facto, para que elas também possam, no fundo, ali alavancar algum investimento para, durante o ano, poderem gerir, como gerem, com alguma parcimónia, também todas as suas despesas que têm que realizar. Por isso, é uma festa que tem um retorno social e também associativo, esse é o nosso objetivo, por isso, daí, assumirmos, no fundo, as despesas deste evento. Tendo em conta, anos anteriores, dá para ter uma estimativa de quantas pessoas visitam a Vila Nova da Briquinha durante estes dias? É muito complicado, devido, essencialmente, à questão, estamos a falar de nove hectares, não estamos a falar de um sítio onde é possível computar ou contar quantas pessoas que nos visitam. O ano passado tivemos completamente casa cheia, foi uma loucura, aliás, houve estacionamentos no entroncamento, ou seja, para termos uma noção a quase dois quilómetros das festas. Este ano, esperemos também que isso não aconteça, porque também perde qualidade de vida e o objetivo é que as pessoas vão à Vila Nova da Briquinha e, de facto, se sintam, vivam o território, sintam arte e sintam, essencialmente, também a ciência. Isso é muito importante, que se tenham as condições, tenham, de facto, o estacionamento e que possam, no fundo, exufruir durante aquele fim de semana, de nove a treuze, de bem-estar, de conforto, de poderem jantar, de poderem, no fundo, também, com a família conviver. É esse o nosso objetivo. Presidente, ao longo dos últimos anos, tem sido possível adaptar, neste caso, as acessibilidades, o estacionamento que Vila Nova da Briquinha tem a esse número de visitantes. Sim, felizmente, graças a Deus, temos, essencialmente, no lado, do lado poente, devidamente identificado uma zona enorme de parque, ou seja, onde cabem muitas centenas de automóveis. Depois, com a distribuição também, ao longo da vila, é perfeitamente possível, ou seja, não ficamos, se ficamos sempre a 300 metros, 400 metros da festa, a estrutura está feita neste sentido, está bem pensada, também, em tempo, há a questão do planeamento, foi planeado, nomeadamente, a questão do estacionamento, e estamos em condições objetivas de receber as pessoas e de elas não perderem muito tempo para chegar ao local da festa. Esse é o nosso objetivo. Mas quem chega mais tarde, corre sempre mais riscos, como é o que eu acho. É normal, é como é tudo na vida, não é? Mas é importante dizer que, ou seja, o acesso, de facto, é extremamente fácil, e devido à sua centralidade, Vila Nova da Briquinha, e também à sua disposição do seu parque, no fundo, é perpendicular ao próprio Tejo, tudo permite, de facto, aquilo ali, estamos a falar de 9 hectares, permite, de fundo, um alargamento de estacionamento excepcional e não há dificuldade em termos de estacionamento. Esta Feira do Tejo, já se viu, é uma feira feita, em grande medida, por quem habita no Conselho, pelas associações, entidades do Conselho, é uma feira que já saiu há muito das fronteiras da nossa região, do Médio Tejo e do Distrito de Santarém, tem esse retorno que é visitado por pessoas de fora desta área geográfica? Sim, tenho essa noção, tenho, essencialmente, pessoas dedicadas à questão das artes, tal e qual como vamos a São João da Madeira e outros afins, tenho a noção que há muita gente que fora do território da nossa região, que vem à Vila Nova da Briquinha. Tenho a noção, também, que é o encontro de gerações, nomeadamente de muita imigração, que aproveita este tempo para vir visitar os seus familiares, e também tenho a noção que é muito visitada, essencialmente, das populações vizinhas, quer do Conselho de Tomar, quer do Conselho de Entrocamento. Muita gente que, de facto, acorre e que, no fundo, o que é que fazemos? Fazemos aqui uma reciprocidade entre uma visita que também os braquinenses vão às festas vizinhas, até porque elas são a quase contínuas e são permanentes, e, de facto, depois também há uma visitação às festas da Briquinha, porque é um espaço amplo, é um espaço onde temos largos plátanos, onde há muitas sombras, e também é, de facto, quando o calor começa a apertar, porque estamos em junho, no início de junho, começam a aparecer as primeiras jardinhas, começam a aparecer os primeiros convívos, começa a escola, já aquela tensão da escola fica a desaneviar, e as pessoas, de facto, libertam o seu espírito, e libertam o seu corpo para poderem conviver e poderem confraternizar. Eu julgo que os últimos cartazes, nomeadamente os cartazes musicais, são a melhor resposta a esta questão que eu vou colocar, mas a Feira do Tejo é, hoje por hoje, uma marca, entre aspas, ou sem ela, ou sem elas, atrativa para os artistas portugueses, nomeadamente no programa musical. Sim, sem dúvida, e não só, eu acho que é atrativo para toda a gente, aliás, eu tenho alegre, alegria, faço o plionasmo de encontrar pessoas a visitar ao nosso Parque, Parque de Escultura Contemporânea na Almorola, e também as nossas exposições, Fundação EDP, tem sido uma aposta, em termos culturais, que temos feito, nomeadamente no âmbito artístico, com excelente parceria que temos com a Fundação EDP, e que tem resultado, e que, de facto, tem valorizado o território, e também tem, de facto, selecionado muito, muito de pessoas ligadas à cultura e à arte para visitar o nosso Conselho. Não podemos, também, esquecer a questão que é estratégica, que é o Castelo Almorola, objetivamente, também, com a criação de alguns percursos pedestres, algumas divulgações, como aconteceu, por exemplo, no âmbito do BTT, que esgotámos, ou seja, não tivemos capacidade de resposta, tivemos mil atletas em Vilnala Braquinha, que esgotou completamente, aliás, e para o ano, vamos ter, ainda vamos ter mais, isto vai ser complicado, estamos encrescendo, e, de facto, temos alguma dificuldade de dar resposta, é esta procura. Mas, como eu digo, é uma questão de centralidade, eu costumo dizer, e é verdade, não sei o que digo, alguém me transmite para quem está na moda, porque, de facto, houve ali um aproveitamento fabuloso, de facto, do Parque Ribeirinho, com um nascimento de novas infraestruturas, estão a acontecer agora, quer pastelarias, quer hotelaria, quer novas casas, nomeadamente a requalificação, a organização urbana, numa aposta do município, também, com isenções de EMI até 10 anos, e também de isenção de IVA, e tem havido ali, de facto, um crescendo, ou seja, um carinho pela própria vila, com a própria envolvência dos próprios cidadãos e dos próprios munícipes, e isso tudo caldeado, de facto, está a gerar uma atração para a vila na obraquinha, que se reflete nas festas, e, por isso, nomeadamente, há muita gente, que eu já sei, objetivamente, olha, vamos às tuas festas, estou ok, tudo bem, então vamos encontrar e vamos conviver. Isso é importante, é importante que as pessoas se sintam, se identifiquem com a sua terra, que gostem de promover a sua terra, e, essencialmente, que sorriam, é isso o objetivo destas festas. Depois, também, de um ano extremamente cansativo, vem que as coisas, às vezes, não são fáceis, e que vamos lutando no nosso dia-a-dia. Mas o mais importante é este convívio, esta partilha, e, essencialmente, como disse há bocadinho, mostrar aquilo que os braquinenses fazem muito bem, que, durante o seu ano, que é transversal, quer à ciência, quer ao desporto, quer à arte, quer à cultura. E isso, depois, vê-se nas festas. Estas festas, cinco dias, há aqui um objetivo assumido, ou, pelo menos, a curto, médio prazo, de que alguns dos visitantes, nomeadamente aqueles que não são da região, possam visitar Vila Nova da Barquinha, neste calendário de festas, e pernoitar, se assim for. Sim, o nosso objetivo é, de facto, que haja, e temos que pensar isto também em termos de território da região do Rio Tejo, o nosso objetivo é que, de facto, haja oferta, não só na altura das festas, mas também durante o próprio ano. Temos que ter um turismo, no fundo, organizado. Não queremos só um turismo que vá visitar o Castelo Almorolo, que passe ali 10 ou 15 minutos, aliás, até me tinham sugerido para eu fazer um pontão de acesso ao próprio castelo, eu acho que isso não é turismo, ou seja, o turismo é quem, de facto, vai apreciar o Castelo Almorolo, vai apreciar o parque, se envolve com a comunidade, aproveita para almoçar, para ranchar e para jantar, e provavelmente para dormir, e, de facto, isso é que traz mais felizes para o território. Nos últimos anos, multiplicámos por 5 o alojamento local, neste momento os termos disponíveis em Vila Nova Braquinha, 125 camas na zona da hotelaria, fora o turismo, o chamado alojamento local, que é uma nova realidade que também já vai acontecendo em Vila Nova Braquinha, com alguns espaços, ou seja, neste momento estamos muito perto das 140 camas em termos de hotelaria, o que é excelente, e é importante que também essas atividades económicas, no fundo, também trazem algum retorno em termos economicistas ou em termos monetários para o Conselho, tenham algum lucro desta atividade. Isso passa objetivamente para ficarmos no território, para visitar o castelo, para visitar as festas, para virar as festas, para dormirem, para virem ao Convém de Cristo e para irem ao Feira do Castelo de Bode e coisas como tais, ou seja, é importante que as pessoas, este turismo de facto eu vejo e sinto que ele vai, está encrescendo, ou seja, toda a zona do Porto de Lisboa está com índices turísticos completamente astronómicos, ou seja, e esses espaços começam a ser saturados e há uma procura do interior. E é muito importante que saibamos todos aproveitar esta oportunidade, que é uma oportunidade única e que poderá não voltar, ou seja, também estamos tendo a noção que isto é um fenómeno que neste momento Portugal está na moda também, aliás, não só na questão dos turistas, como também um fenómeno muito interessante que se está a verificar, que é a aquisição por parte de edificado, por parte de imigração em Portugal, ou seja, Portugal é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, de qualidade de vida, com boa gastronomia, somos um povo extremamente afável e simpático, isto depois tem repercussões, nomeadamente na questão da residência, da segunda residência em Portugal. No outro dia falava com o embaixador da Bélgica, ele tinha perfeitamente esta noção e dizia-me que de facto já há muitos Bélgicos a ficar seis e sete meses em Portugal, ou seja, durante o período mais frio aproveitam para permanecer no nosso território, o que objetivamente também terá sempre mais riqueza para todos nós. Presidente, já vamos centrar-nos no programa propriamente dito, mas para mim também de incidir agora parte da intervenção nas associações, o papel das associações e diferentes entidades de Vila Nova da Barquinha neste programa não se centrará apenas nas ditas tasquinhas, também ao nível da cultura propriamente dita, da realização de atividades, vão ter um papel ativo no programa? Sim, sem dúvida, olhando para o respectivo folheto das festas, temos concursos realizados quer pelos elementos da paróquia, temos nomeadamente também arraiais populares pela própria Santa Casa da Misericórdia, temos concertos de jaz pela coletividade, ou seja, com a Jó Esperança, concertos de jaz pelo Clube de Instrução e Recreio e Estuna da Moita do Norte, numa atividade que todos os anos realizam, às sextas-feiras, todos os meses, e que desta vez também querem trazer para o parque, ou seja, e é muito importante este fenómeno das próprias coletividades em que têm projetos extremamente valiosos e sustentáveis e depois que os tragam durante os períodos que são os períodos frios nas coletividades e nos períodos quentes o venham mesmo estar em público, ou seja, nomeadamente um público mais vasto. Depois temos descidas noturnas de canoas pelo Clube Náutico Barquinhense, passeio de motas pelo Trilha Milhas, concentração de vespas, ou seja, tudo, workshops canoagem, folclopos pelos pescadores de tancos, N mascotes, nomeadamente pelo ateliê que temos em Vila Nova Barquinha, ou seja, muitas das atividades que aqui estão, no fundo, como lhe disse, são reflexo daquilo que elas fazem durante o ano inteiro e que trazem para o público verem e, de facto, como é que elas interagem com esse próprio público. O melhor de cada uma está aqui. Está aí, ou seja, é aquilo que fazem durante o ano e está aqui e também mostram ao público, no fundo, aquilo que fazem e é bom, e garanto-lhe que é bom porque são projetos sustentáveis, ou seja, estes são projetos, no fundo, que se repetem todos os anos, o que significa que há aqui uma dinâmica construtiva, uma dinâmica de qualidade e uma dinâmica, essencialmente, de dedicação excelente ao próprio Conselho. O pessoal, como autarca, são, porque o pessoal me pode celebrar objetivamente. Mas ainda é possível haver aqui mais prata da casa ou não? Vai ser difícil, porque há tantas isto não é fácil, ou seja, um dos grandes problemas que temos em termos sociais e que é transversal para o próprio território do Médio Tejo é que a questão, e o Cian tem essa noção, cada vez é mais difícil às pessoas, por imperativos, objetivamente, se calhar, às vezes familiares, formarem associações, serem corpos sociais das associações e sem ter as associações. Um verdadeiro associativista, de facto, perde muitas horas do seu descanso para dar aos outros, em prejuízo da própria família. Mas temos a felicidade de Vilanova, que tinha termos quatro dezenas de coletividades. Somos num território extremamente pequeno, porque temos 49 km², mas com quatro dezenas de coletividades todas a funcionar e todas ativas, significa que, graças a Deus, estamos bem de saúde nessa temática. Mas muito se deve a eles, essencialmente aos dirigentes e também aos atletas, que de facto têm, ultimamente, temos vindo e crescendo no número de frequência nas coletividades, desde as danças desportivas à questão da canoagem, já somos, temos campeões nacionais em quase várias modalidades. O que, de facto, nos alegra, ou seja, de facto há qualidade, há personalismo, quer também das próprias direções das coletividades, quer dos próprios atletas e, de facto, quando a coisa funciona assim, numa simbiose perfeita, diga-se, em abundo da verdade também com a própria escola, isto é um trabalho coletivo de todos, o próprio agrupamento de escolas e que, de facto, interage também com a própria comunidade e é quando as coisas assim acontecem, objetivamente, é muito mais fácil de trabalhar. Era a minha questão seguinte, se havia algum tipo de interação, neste caso, com o agrupamento de escolas de Vilanova da Barquinha, isto tendo por base também outro tipo de iniciativa, que durante todo o ano que podemos assistir, vemos um agrupamento sempre num espírito de interação com a comunidade onde se insere e, neste caso, se calhar é importante também manter esta festa dentro da esfera do raio de ação dos jovens, porque se calhar só assim é que será garantido o futuro deste evento. Até que ponto é que o agrupamento participa também aqui? De que maneira o agrupamento participa de corpo inteiro e outro corpo ainda, como diria o outro, de facto quer com o próprio Centro de Interagação em Ciências, que vai ter pavilhões disponíveis, quer que a própria escola, que vai ter os empreendedores e estamos a falar só para termos uma noção de um naipo de 300 crianças que, nos seus projetos de empreendedorismo, vão estar na própria feira. esta interação perfeita, os atletas, com as condições que criámos também, com a abertura do respectivo pavilhão municipal dos campos adjacentes para a prática do desporto, estão presentes. A questão da canoagem, ou seja, também a canoagem temos tido resultados extremamente brilhantes, nomeadamente em termos nacionais. Aliás, vamos organizar agora no mês de junho, mês de julho, o Campeonato Nacional de Esperanças, em Vila Nova Braquinha. Isto tudo se deve de uma dinâmica que vem da própria escola, ou seja, foi a própria escola que postou, nomeadamente, na área da formação de desporto, na vertente escolar, na canoagem, ou seja, se não houver esta simbiose perfeita entre a escola, as coletividades e a autarquia, objetivamente os resultados não seriam estes, mas ainda bem que são, ainda bem que estamos todos, no fundo, a remar no mesmo sentido para levarmos a Braquinha a Bom Porto, que o Bom Porto, essencialmente, é que as crianças sejam dotadas de... para poder enfrentar o seu futuro, para serem mais cidadãos de pleno direito e, no fundo, que sejam cada vez mais conscientes. É isso que nos interessa. Muito bem. Presidente Fernando Freire, Feira do Tejo, há algum dia, alguns dias que sejam, efetivamente, aqueles de maior destaque? Eu diria, para a Bíblia, são todos. São todos, são todos. Não, eu não gosto de privilegiar, até porque seria extremamente injusto em dar a beneficiar um dia, um dia ou outro. Ou seja, as pessoas, devido à oferta que temos, e olhando aqui para o programa, temos aqui a quase mais de 100 ofertas, eu teria alguma dificuldade em escolher. É evidente que temos, nomeadamente, os artistas, que são alguns capas de revista e que podem atrevir a alguns determinados públicos. Para outros públicos, por exemplo, na questão das artes, há outros dias que serão mais importantes que outros. Relevo, essencialmente, uma introdução que fizemos este ano, também muito interessante, espero tudo. Também estou a guardar com alguma expectativa, que será a intervenção de fazermos um espetáculo de uma gala equestra, dentro do próprio parque, uma novidade que vamos fazer, com a participação de uma fedista, também a Rita Inácio, com os clubes hípicos de margens do Tejo, dentro do próprio parque. Ou seja, vamos introduzir também o elemento de cavalo, até porque estamos ao lado da Golgan, ou seja, a fronteira da Golgan fica a 300 metros de Vila Nova da Braquinha, o elemento de Golgan também aqui com esta gala equestra, e depois estaremos no sábado o Phil Collins, um tributo a Phil Collins, também no palco principal. Durante a tarde teremos muito teatro, com o projeto EZ, o Aviador, os sapadores, as mascotes, como disse, teremos também o Balão Arquente, na excelente parceria que temos que usar de português, este ano, com a não presença do Orquestra Ligera ou do Telemento Sinfónico no nosso concelho, mas o mesmo deve ser, essencialmente, à questão do Dia de Portugal, a se celebrar este ano na região autónoma dos Açores, e de facto não vamos ter a presença dos elementos do Exército, mas está prometido pelo chefe de Estado-Maior que, em tempo oportuno, porque também se querem, no fundo, também fazem parte do território, também querem participar, por exemplo, não temos o dia nos fechos do concelho, mas durante o verão vamos ter uma atividade dedicada também à música sinfónica ou provavelmente à Orquestra Ligera do Exército do nosso território. Depois, no dia 10 de junho, temos... Presidente, permita-me, já agora, antes de entrar neste domingo, neste dia 10 de junho, este projeto EZ, do que é que se trata? É um projeto de animação da rua, ou seja, o Teatro Rua em Vila Nova Braquinha esteve muito... foi significativo entre o ano 2009 e 2012. Essencialmente, foram projetos que trouxemos, nomeadamente, alguns artistas espanhóis, argentinos, como foi o Voalá, projetos extremamente significativos em termos de animação e de visualização, porque o Parque também se perspetiva para este tipo de atividades. Este ano, repristinámos, como eu disse, voltámos a apostar nesta temática. Penso que é uma temática muito interessante para Vila Nova Braquinha, de qualidade em termos artísticos, em termos culturais, e, de facto, apostámos. Apostámos com Teatro Rua, ou seja, esta vai ser Teatro Rua, essencialmente, são os projetos EZ, que têm a ver... que não vou aqui, no fundo, destapar a questão da mística ou, eventualmente, o mistério, mas é, essencialmente, Teatro Rua naquilo que foi dos anos 2009, 2012 em Vila Nova Braquinha, que agora faço, nomeadamente, à questão de alguma folga mais financeira, sobre aquela questão célebro-troica, estamos em condições de repristinar aquilo que sempre apostámos e continuamos a apostar em Vila Nova Braquinha para este tipo de arte. Muito bem, então podemos avançar para o dia 10 de junho. 10 de junho temos muitas atividades durante o dia, também muito Teatro Rua, também muitas caminhadas, batismos com cavalos, balé, sei lá, é tanta coisa, apresentação de obras, o balão de ar quente, e temos depois um espetáculo por coção às 22 horas no palco principal, que é o Bidon, um espetáculo por coção de âmbito nacional, e, por último, também temos, os pré-final do Teatro Rua, o apagão do Teatro Rua, e música também nos espetáculos palcos, ou seja, atividades, temos sempre esta simbiose, que é música, teatro, associações, cavalos, ar quente, ou seja, eu acho que é a festa da família, que dá, essencialmente, para os meninos se divertirem, e é muito importante que os pais se façam acompanhar pelos seus filhos, nomeadamente os primeiros dias de calor que aparecem estes fins de semana, e também é uma festa das gerações, ou seja, para os jovens, para os mais pequeninos, para os mais crescidos, para o pessoal da idade, da idade do Phil Collins ou coisa como tal, e também para os mais idosos, essencialmente, com a questão de alguma música popular, também fará parte do respectivo festa. Muito bem, segunda-feira? Segunda-feira temos também várias atividades, nomeadamente os guardiões do palco, música, temos o L Manusear também do Projeto Erse, o Teatro Rua, e depois temos o Real Pandemónio em Música, no Palmeirinho, no final, à meia-noite. Mas pronto, segunda-feira será um dia já, um dia de labor, um dia de trabalho, vamos não começar às nove da manhã, que os dias anteriores começam, mas essencialmente há uma hora decente, no sentido também de não prejudicar quem trabalha, e vamos só começar, iniciar as festas, objetivamente, a partir das quinze horas, e depois com mais intensidade, a partir das dezoito, dezenove horas, para as pessoas poderem vir a jantar e poderem conviver. O mesmo acontece na terça, se bem que aqui será, nas marchas populares, acredito eu, onde estará o destaque. Sim, no 12 de junho, objetivamente, terça-feira, porque o dia do Conselho é dia 13 de junho, é feriado, e aí teremos, objetivamente, a coisa mais composta. Começamos logo, na terça-feira de manhã, porque, entretanto, também a questão da escola já não é tão significativa, com pinturas para crianças, com passeios fotográficos, com atividades, nomeadamente, no âmbito do teatro rua, com cravo e cordas, com os batismos a cavalo, e depois estaremos por volta das 21 horas, a sempre um grande evento e também sempre com casa cheia, até porque depois são os pais, os avós, os tios e os primos gostam de ver as crianças, que são as suas marchas, aqui também, com a participação quer dos jovens, quer dos idosos, das coletividades, nomeadamente a Fundação do Francisco do Centro Social Parqueiro da Atalaia, algumas GPSS, temos um Conselho que também querem participar. E, no fundo, isso é uma festa, isto é que faz a festa, que são, no fundo, o encontro de gerações, que acontece nestas marchas populares, com muita alegria e também com muita entrega, quer por parte do pulsar dos meninos, quer também, no fundo, de recordar da ação dos mais idosos, ainda hoje eu estava na Fundação da Fundação da Fundação da Fundação dos Fusos, que é uma IPSS de idosos, me diziam, Presidente, vai estar lá nas nossas marchas, vou, vou, ou seja, é muito importante também que motivemos estas pessoas que estão no seu final de vida. Será um reconhecimento. É um reconhecimento também que são válidos, são pessoas capazes e que, de facto, também fazem parte das festas, isso é muito importante. E depois temos, a final deste dia, os da Black Mamba, para o palco principal, para os artistas de renome nacional e, por último, também, no outro palco, o Ricardo Costa, um artista da nossa região, que também nos habilitará até altas horas da madrugada e aqui é mesmo até altas horas da madrugada, porque, de facto, nestes dias, quer nos dias 9 e 10, quer nos dias 12, temos sempre o segundo palco a funcionar na avenida principal e que tem sempre a casa cheia, ou seja, é uma das tasquinhas, dos comos e bebes, das ginginhas e coisas como tais e, de facto, o pessoal sente-se ali bem, os tempos são quentes e é muito agradável, de facto, o convívio, a partilha e também as conversas entre amigos. Dia 13, pronto, é aquele dia com maior carga formal, direi eu. Sim, é o dia do Conselho, é o dia do Santo Padroeiro, que é o dia 13 de junho, dia de Santo António e começamos bem cedo, ou seja, não sei quem é que, eventualmente, se deitar de tarde, dia 12, consegue estar às 9 horas, eu vou tentar, mas não me prometo, estar em condições físicas para se preparar para a quarta-feira, que é a quarta-feira, de facto, muito intensa, que começa com atividades logo, nomeadamente, de caminhadas, matinais, depois começa umas cerimônias oficiais do Osteado da Bandeira às 9 horas, depois visita também ao Parque de Escultura Contemporânea de Almerol, visita guiada, depois há dias de pintura e de ateliês nas várias áreas no Centro de Estudos de Arte Contemporânea, onde temos a funcionar os nossos artistas, depois temos workshops de canoagem também, para quem quiser aprender, nomeadamente, dentro do Parque Liberinho pelo Clube Náutico, teremos também, a partir das 15h30, a questão do teatro rua sempre, ou seja, todos os dias vamos ter teatro rua a animar as nossas festas, teremos batismo a cavalo e depois teremos, essencialmente, também uma questão que é fundamental, que é a apresentação dos alunos da Escola de Música de Vila Nova Braquinha, nomeadamente, muita gente que já se dedica à aprendizagem de guitarra no nosso conselho, que vem também de outros conselhos para aprender e, de facto, também gostam de mostrar a sua evolução em termos técnicos. Depois temos a Mascote Pareita, do Ateliê Mona Martins, temos também a divulgação dos vencedores do concurso do meu querido Santo António, que é aquela promoção feita pela Paróquia de Vila Nova Braquinha também, e pelos escuteiros de Vila Nova Braquinha, depois às 19h, temos, porque é o dia de Santo António, a Missa em Honra de Santo António, sida de procissão, sempre com muita população presente na questão da simona religiosa, que de facto vivemos e sentimos, nomeadamente o Presidente da Câmara, como cristão que é. Depois temos, às 20h, novamente teatro rua, os braquinhas falidos a seguir, essencialmente, após a procissão, porque uma das questões que é determinante é que não haja barulho até que se façam as respectivas cerimónias religiosas. Depois teremos a Dança de Salão, com os nossos campeões nacionais, um projeto do Clube de Neandre Crês da Moita do Norte, isto no Aquapalco, ou seja, naquele palco junto em cima de água, aliás está montado hoje, foi acabado montado, e depois, para terminar, teremos a Blaia, no palco principal, com uma artista de renome nacional, que já esteve no Ivo Nova Braquinha, nomeadamente, quando foi da questão do Zumba, há dois anos, se embora não trai, num projeto muito interessante, e que desta vez, porque quem nos ajuda, a gente também gosta de ajudar, é isto mesmo, ainda não tinha esta projeção em tempos nacionais, mas penso que devemos também ser gratos a quem nos ajuda, enquanto na altura precisamos, então, solidários, que foi uma causa solidária, esteja presente, e acho que também é premiada, agora que já é uma cabeça de cartaz, vem também o nosso Conselho, com muito grado, apresentar um espetáculo que espero que seja muito interessante para as populações. Presidente, olhando aqui para este programa, e salta à vista, aliás, tem sido essa a principal identidade de Vila Nova da Braquinha, é a aposta no campo cultural, e olhando aqui para o dia 13 de junho, vemos esta visita guiada ao Parque de Escultura e de Arte Contemporânea. Esta estrutura, e já por bastas vezes nunca serão as suficientes, falamos sobre ela, ainda pode ser mais potenciada? Sim, sem dúvida, reparo, neste momento temos juntos esculturas no parque. Como sabe, está a decorrer neste projeto, o projeto Artejo, que está a correr muito bem. Aliás, ainda ontem, a pintura feita em tanque está fabulosa, nomeadamente o Violante e do Carlos Vicente, no enquadramento sobre arrepiado, onde partilhei, nomeadamente as redes sociais, e de facto está muito linda. Depois temos a questão do Vils, também na Atalai. Ou seja, há aqui uma ideia de continuidade. Haja oportunidade, nomeadamente, de alargarmos o Parque de Escultura Contemporânea de Almarol para dentro da Vila, e ela vai acontecer também, espero que dentro em breve, que é se o parque de facto conseguiu fazer este efeito multiplicador de regeneração urbana na zona confinante do próprio parque, porque não criar também esculturas dentro da própria vila, nomeadamente os largos mais frequentados, no sentido de funcionar tal e qual como já estão a funcionar no próprio dentro, como é o caso de vários ateliês na Galeria de Santo António e também na Associação de Arqueologia e também agora naquela casa que adquirimos, nomeadamente do Antigo Mercado. Ou seja, há aqui uma vontade de alavancar alguns investimentos em arte dentro da própria vila, no sentido, tão bem que depois possa fazer um efeito de refração em termos da regeneração urbana. Essa é a nossa filosofia, que estamos a fazer com alguma sustentabilidade, com alguma parcimónia. Temos, de facto, já um projeto para uma escultura em frente à Loja do Cidadão e também em frente a Olinho de Empresas, que provavelmente no mês de setembro vai iniciar a respectiva obra, no sentido de alindar a própria vila, porque se ela está a ficar bonita, a gente ainda quer tornar mais bonita. Como é que a torna mais bonita? Valorizando os espaços urbanos, conservando, mantendo e também, de facto, criando ali, alavancando algumas culturas, algumas artes, algumas pinturas, no sentido da própria comunidade de sentir bem e também quem vem do exterior seja cativado, que é o termo é este, é cativar para que viva, resida num território de qualidade de vida como é o nosso. Escusado será dizer que a adesão e a resposta de quem visita a Vila Nova da Braquinha é positiva. Os visitantes já vestiram mesmo e já encarnam mesmo este papel neste projeto que está a falar, acaba por ser quase uma exposição a céu aberto, uma vila que se torna numa exposição a céu aberto. A população já encarnou este sentido único e já o tomou como um rumo a seguir, um rumo seu. Sim, não tenho dúvidas nenhumas em Vila Nova da Braquinha, toda a gente conhece os artistas, toda a gente entrarás com eles, toda a gente faz perguntas, curiosidade, vão visitar-se. Aliás, é interessante que são elas, algumas pessoas que vêm e que vão à missa, vão ao parque e que dizem, olha, vamos visitar aqui o ateliê, vai andar aqui, há aqui uma coisa nova, vamos ver aqui a moça dos figurinos ou a quem desconstrói os violinos, olha, a Miguel faz aqui umas pinturas, ou seja, há de facto aqui uma simbiose entre a população e os artistas. Temos a felicidade de ter alguns, queríamos ter muito mais, mas isto também se faz de facto com dinheiro, às vezes não, os orçamentos são escassos, os projetos culturais são financiados a quase 100% pela autarquia, ou seja, são fundos próprios da autarquia, temos, como lhe disse há bocadinho, a excelente parceria com a Fundação ADP, que nos permite também aqui ter alguns projetos de qualidade e que de facto, graças a ela também podemos trazer exposições de âmbito nacional e que estão até no Museu de Relaticidade e depois podemos replicar em Vila Nova Braquinha, mas gostaríamos, objetivamente, com a delegação de competências ou de novas competências para as autarquias locais, de poder fazermos muito mais numa vila que todos querem, essencialmente, dedicada à arte e à cultura. Aproveitava aquilo que nos está a dizer, ou que nos está a dizer, esta aposta diferenciadora e de sucesso, tem tido o devido reconhecimento do poder central neste caso? Não, não tem, repara, tem tido por parte do Ministério da Educação, o Ministério da Educação, aliás, tem sido excepcional devido, essencialmente, às últimas visibilidades que o projeto dentro do Centro de Educação e Ciências tem feito em Portugal, que veio depois a ser, essencialmente, até a ser contemplado com o novo projeto de intervenção pedagógica, o PIP, que foram seis conselhos onde está a Vila Nova Braquinha, e também tem sido, de facto, apoiado com a cedência de docentes no regime de destacamento para o próprio Centro de Educação e Ciências e para a própria escola de Vila Nova Braquinha. De facto, o Ministério da Educação está reconhecido, tem sido pioneiro, tem vindo, no fundo, a acompanhar, eu diria, dia a dia, todo o processo que se está a construir na nova escola, na nova filosofia, quer no ensino básico, quer no ensino secundário, Vila Nova Braquinha, isso tem sido, de facto, impressionante, é mesmo impressionante, até a dedicação de alguns dirigentes ao próprio Ministério, junto da autarquia e junto do agrupamento de escolas, mas na parte cultural vejo que temos alguns problemas complicados. eu percebo que é muito difícil, é muito mais fácil investir, provavelmente, nas zonas grandes da cidade proporcional, e estamos a falar das grandes cidades, é muito mais difícil vir para o interior, mas eu acho que é assim que também se faz, que se cria, de facto, um território com alguma equidade, com alguma demonstração de que se faz bem no nosso território e, no fundo, tentar alavancar aqui outros projetos, que Vila Nova Braquinha tem sido, é público, é notório, o que é que o projeto cultural nos trouxe para o Conselho? Trouxe para o Conselho uma coisa que está a acontecer neste momento, ou seja, que é a regeneração urbana, que era fundamental, eu não tenho dúvidas nenhumas se o projeto, nomeadamente o projeto cultural, não tivesse tido essa aposta, e aquilo estamos aqui a falar, em termos sustentáveis, quer em termos de atração de artistas, quer nesta aposta cultural, quer o Centro de Estudos de Arte Contemporânea, também que é uma excelente parceria que temos, e que não fiz aqui a referência, e que também é muito importante valorizar, os próprios IPT, nomeadamente o Departamento de Artes do IPT, que temos tido uma excelente relação, depois traz estas mais valias, ou seja, mas por parte da questão objetiva que me colocou, que eu gosto de ser pragmática nestas questões, por parte da Administração Central, de facto os resultados têm sido nulos, ou seja, não temos tido nenhum retorno em termos culturais, em termos de financiamento, temos tido que os próprios recursos que são nossos, que são dos nossos munícipes, que são dos impostos que a gente paga, que temos tentado construir um projeto cultural em Vila Nova, aqui. Mas encara isso como uma falta de reconhecimento claro, ainda, mesmo tendo em consideração tudo aquilo que de bom tem sido feito, ou apenas uma, vou chamar-lhe agora, uma fatalidade entre aspas, por Vila Nova da Barquinha pertencer ao interior? Não, repara, este discurso que eu tenho é um discurso que todos os autarcas têm. Grande dificuldade por parte da cultura de chegar às regiões de baixa densidade, a cultura que é feita, é feita pelos autarcas que estão no território, que têm esta vertente que, de facto, são eles que fazem acontecer, fazem acontecer algo, com algumas parcerias, às vezes com algumas entidades, como a Fundação Gulbenkian, como a Fundação EDP, e outras, como seja de nomear, no âmbito da responsabilidade social dessas grandes fundações, ou dessas empresas, dessas pessoas coletivas, como também algumas financeiras, e fazemos acontecer. Mas, de facto, por parte do Ministério da Cultura, esperemos que agora, como disse há bocadinho, no âmbito da nova descentralização de competências, conseguimos, de facto, arranjar alguns financiamentos para projetos culturais no nosso território. Era isso que a gente queria, é isso que a gente quer, vamos sentir a oportunidade. Seria injusto não referir-se aqui a uma entidade, nomeadamente a questão do turismo português no Portugal. De facto, também esta entidade tem sido, nomeadamente, na aprovação de projetos para a Vila-Nobraquinha diz respeito, quer também no próprio Castelo de Almerol, quer na questão do Centro de Depressão Templário, que vamos inaugurar dentro em breve, quer também na alocação de alguns projetos em termos turísticos, no âmbito ambientais, tem apoiado através de aprovação de candidaturas, e quando isto também são apoios, tem apoiado muito o nosso Conselho de Vila-Nobraquinha, quer também por parte do turismo do Centro de Portugal. E isso eu quero aqui valorizar, porque temos que ser justos nas questões e não podemos esquecer quem nos ajuda e quem, de facto, valoriza e dignifica o nosso território. Muito bem. Presidente, já estamos a caminhar para o final deste especial de informação. Não sei se ficou alguma coisa por dizer desta Feira do Tejo, algo que queira acrescentar nesta reta final. Não, dizer-vos que vamos ter algumas atividades antes da própria Feira. Para quem é ribatejano, que eu não sou, eu sou por apesos, como estou a dizer. Vim lá da beira abaixo e fiquei aqui a meio caminho entre Lisboa. Temos o dia 3 de junho, o domingo, a nossa CERBO Corrida de Touros, numa das praças mais antigas de Portugal, na Praça da Braquinha, pela que os aficionados podem e devem apreciar uma boa tourada neste domingo. Dizer-vos também que há outras atividades, nomeadamente também no dia 8, junto ao Castelo Almorol, um Almorol Night Fashion, ou seja, quadras de partituras, e com este evento que eu queria referir aqui também em Almorol, dizer-vos que estamos a preparar um novo calendário para Almorol de atividades, nomeadamente culturais. Elas vão acontecer dentro em breve, são também divulgadas, que têm a ver essencialmente com música clássica, com o projeto César Artes, também no mês de julho, que vai acontecer, e também entrámos já, deducámos a obra para a realização da ilha do Castelo Almorol, onde vamos contemplar dentro do próprio castelo um público para atividades musicais, que queremos realizar enquanto castelo, enquanto ícone também do Médio Teste, tal e qual como o Vem de Cristo, de facto a dar-lhe vida e a sentir o território. E pronto, estamos prontos para, a festa é dia 13, mas vai haver muito mais eventos em Vila Nova Barquinha, e também nos territórios. Já agora, dia da criança também, com o Curi e Curi. Sim, sempre, isso é um espetáculo sempre de casa cheia. O próximo fim de semana sempre muita diversão e muita animação no nosso concelho, que é o Curi e Curi, sempre com milhares de crianças no nosso território, no nosso parque, que é excelente, com insufláveis, com atividades pedagógicas, muita animação para quem que nos quiser visitar o concelho, mas pronto, isso já é público notório, as pessoas sentem-se por natureza. Eu tenho alguns amigos da região que dizem, vou ter o parque, eu gosto muito do teu parque, pronto, o convite a contratar aqui é, de facto, esta simbiose prefeita entre o parque e o rio. E uma questão também muito importante que tem a ver com a fisionomia ou com a arquitetura do próprio concelho, é o sentido de segurança quem se sente ali, ou seja, há ali, de facto, o perco foi muito bem estruturado, algumas barreiras e, de facto, permite aos pais, no fundo, distraírem-se, não colocando em causa ou em segurança as próprias crianças, ou seja, de facto, há ali uma barreira física entre o rio, o parque e a vila, que cria condições objetivas e que as pessoas se sentem seguras para poderem vivificar e sentirem o espaço. Isso é fundamental nos dias de hoje. Muito bem, fica então esse convite, Feira do Tejo, Vila Nova da Barquinha, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado e continuação de um bom trabalho. E que tudo cura pelo melhor. Bem-haja. Obrigado, Bill. E assim finalizamos mais esta edição de especial de informação. Até uma próxima oportunidade. Fique bem, fico com a arte.